O Juvermais preparou uma série de exercícios pra você deixar os seus braços, ó, fortalecidos e durinhos. Claro que é preciso também cuidar da alimentação, né? Mas essas dicas são super fáceis e podem te ajudar muito. Veja! É, gente, eu não tô dando tchau, não. Eu tô mostrando pra vocês. É que esse é o problema de muitas mulheres. O tchauzinho, né? O braço, porque quando a gente engorda, muitas vezes, essa parte aqui é a que fica mais evidente. Daí vai botar uma blusa, se incomoda. Mas tem exercícios que ajudam a eliminar a gordura aqui. O Rafael, que é personal trainer, vai explicar pra gente. Rafael, conta pra gente. É muito difícil eliminar a gordura aqui do braço com exercício físico? Então, vamos dizer que essa é a musculatura que a mulherada mais tenta eliminar, né? Tem a região abdominal e tem a musculatura ali do tríceps. Ou seja, né? Algumas pessoas aí brincam com o braço de polenteira e tal. Tem algumas gírias aí. A gente balança todo, né? É isso aí. Na verdade, é chato, né? Pra algumas mulheres ter esse excesso ali de musculatura e de pele. Mas, na verdade, é uma região, como qualquer outra musculatura do corpo, que você não consegue eliminar, na verdade, a gordura localizada ali no braço. Você faz um trabalho aeróbico, você acaba eliminando a gordura de toda a região do corpo. E aí, óbvio, onde você tem mais acúmulo de gordura, você consegue eliminar um pouquinho mais, mas não que vai tirar somente ali do braço. E mostra pra gente, então, alguns exercícios que qualquer pessoa de casa pode fazer pra tentar endurecer aqui, ó, e dar um tchauzinho caprichado quando estiver passando, né, Cris? Vamos fazer um exercício onde eu tô utilizando aqui um poste, mas você pode estar próximo de uma parede, sem problema nenhum. E é um exercício de, vamos dizer assim, de grau de intensidade 1. Então, ela vai estar com as mãos apoiadas ali no poste e vai trazer um exercício de extensão do cotovelo, onde você trabalha, basicamente, essa musculatura do tchauzinho, né, nosso tríceps. Então, é um exercício bem fácil de se fazer, bem tranquilo. Em qualquer lugar. Mistura em qualquer local, então, em qualquer local você consegue achar uma parede, um poste, você consegue fazer ele. Exercício número 2 agora, vamos lá. Vamos lá. Aumentando um pouquinho mais a dificuldade, ela vai se apoiar ali com as duas mãos no banco, ela vai estar com o corpo, então, vamos dizer assim, um movimento de prancha, basicamente, e ela vai estar fazendo a descida, ou seja, um movimento, na verdade, de flexão do braço, e aí ela está numa posição um pouquinho mais posicionada, fechada, as mãos, então, vai estar trabalhando bastante essa região do tríceps, também atua um pouco da região do peitoral, mas a ênfase maior é para a região do braço mesmo. Algum segredo para o cotovelo ali? Pode passar um pouquinho da linha do corpo? Como é que é? Isso. Ela pode estar trazendo ali o ombro dela, vamos dizer assim, o tronco, até a altura, basicamente, do cotovelo, ou, querendo aumentar um pouquinho em grau de dificuldade, pode descer até aproximar do banco, sem problema. O exercício número 3, agora, para você aí, de casa, fechar com o seu treininho já pronto, para começar daqui a pouco, depois do ver mais, vamos lá. Beleza. Agora, com o joelho apoiado, então, você pode estar num tapete, pode estar em qualquer local, no chão, que seja confortável, a posição das mãos vai ser na linha dos ombros, então, basicamente, o que ela fez anterior ali no banco, ela vai estar fazendo agora deitada, e aí vai estar fazendo a flexão de braço, novamente, num grau um pouquinho mais fácil de se fazer, com o joelho apoiado. Se a pessoa já tem um condicionamento físico melhor, consegue fazer algo mais difícil, ela simplesmente pode tirar o joelho, se quiser apoiar a ponta dos pés, e aí fazer o mesmo movimento no grau de dificuldade um pouquinho maior, sem problema. Rafa, obrigada pelas dicas, tá? A gente vai seguir muito bem as dicas, a Cris, eu tenho certeza que a Cris, que adora subir o Morro da Cruz, correndo ali, ela já vai treinar em casa, e o legal, gente, é o seguinte, que se você não vai na academia, nem ao ar livre, nem uma academia fechada, você pode ir em casa fazer esse exercício, colocar ali um tapetinho, né, uma base ali em casa, e trabalhar, não tem desculpa, não. E depois do tchauzinho, ó, quem sabe fim do ano, você vai dar um tchauzinho com orgulho, sem balançar nada. Tchau pra vocês!